E aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de hoje eu tô aqui junto com o rossurzinho! Oi! Eu tô aqui em cima da árvore, coelhita! Em cima da árvore? É! Eu tô aqui em cima da árvore procurando morcegos para mim assar eles! Ah! Entendi! Mentira, amor! Eu vou fazer com morcego não! É galinha mesmo! Ah, misericórdia! Beijo morcego na árvore! Churrasquinho de cocó! Mas, enfim, galera! Estamos aqui no mesmo mapa, no caso, com o mesmo inventário! E a lava vai subir a cada 10 segundos, rossurzinho! Posso mostrar pra galera? Posso mostrar pra galera? Se liga só! Se liga! Vou pegar a terra! Muito bom, cara! Mas isso vai ser insuportavelmente insuportável, sabe por quê, rossurzinho? Por quê, coelhita? Porque você vai se virar fazer o teu mundo, fazer tua base, tua estratégia e eu vou fazer a minha! Você vai me abandonar? Eu vou te abandonar! Você vai me abandonar? Eu vou te abandonar! Mas eu não consigo saber mais sem tu não, coelhita! Consegue! Consigo não, coelhita! Na verdade, consigo sim, papai! Minha base vai ser melhor que a tua, papito! Vamos ver, então, né? Eu vou pegar um monte de coisa e a minha base vai ficar muito melhor que a tua! Ah, vamos ver, então, né? Antes de começar esse vídeo, eu peço que você avalie com gostei, porque é muito importante pra mim! E se inscreva no canal, bora bater mais de 2 milhões de inscritos! E agora sim, cê bora pro vídeo! Eu já tô pegando todinha aqui que eu preciso! Muito bom, muito bom! Só que tem um problema! Qual o problema? O que você pegar, eu também vou ter, então... Então o que você pegar, eu também vou ter! Também vou ter! Ai, peraí que sujo! Que susto! Nossa, já tá muito rápido, coelhita! Já tá muito rápido! Olha só! O que aconteceu aí? Já que a gente vai ter que dividir itens, então... Ih, pera! Vou botar o Game Role ali, coelhita! Nossa, é mesmo! Ei! Já que a gente vai... Não! Se eu morrer, perde os itens? Perdi tudo! Eu também perdi tudo! Onde é que você morreu? Aqui, olha! Aqui! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Pegou tudo! Caraca, Azurzinho! Você pegou tudo? Você pegou tudo? Acho que pegou tudo! Cadê a nossa pá? Tá aqui! Ufa, ufa, ufa! Ó, coelhita! Para de mexer no meu inventário! Para de fazer de mexer no meu! Ó, olha só! Já que a gente vai ter que dividir os itens, então a gente vai ter que racionar aqui tudo aqui hoje! Vamos ter que dividir legal! Pra não ter problema! Você tá me entendendo, Jenny Angel? Só tem que ir logo, porque a lava tá subindo, Azurzinho! Ela tá subindo muito depressa! Tá, então aproveita pra chegar lá... Olha, Azur, eles estão todas pegando fogo! Meu Deus, então a gente tem que correr pra fazer madeira também! A minha base vai ser lá no limite do mapa, coelhita! Eu acho que ninguém nunca fez uma base pra poder sobreviver em uma base secreta lá em cima, como eu vou fazer aqui hoje! Então, eu acho bom você agilizar aí, hein? Muito bem, coelhita! Você também tem que agilizar aí! Lembrando, galera, que tá assistindo o vídeo que toda vez que aquela barrinha chega no finalzinho ali, ó, mais um nível da lava vai subir, né, coelhita? Sim! Toma cuidado com a lava, viu? Tá, eu tô tomando bastante cuidado! Mas olha só, você precisa ter uma coisa na sua consciência! Hã? Não morre! Por quê? Porque... Ah, não, pera, agora a gente não perde mais itens, né? É, papai! Mas olha só, o que acontece? Se você ficar gastando meus itens aqui hoje, eu vou ficar muito bravo contigo, sério mesmo! Caraca, olha aí, senhorzinho! Não tem mais nada! O mundo tá sumindo! O mundo tá sumindo! E as árvores tão pegando fogo! Nossa, coelhita, eu acho melhor a gente dar um tempo aqui, então, e começar a subir! Pois é, eu também acho melhor! Olha, posso a gente fazer uma pergunta? Hã? Pra gente... A gente vai ter que entrar em uma coisa aqui! Já que você vai fazer uma base que vai te... Talvez te deixar viva, né? Você poderia subir, eu te dou um tepezinho, e aproveitar a sua base pra poder... Ih, acabou o negócio! Pra poder fazer mais coisa pra cima! Por quê que acontece? Se eu perder meu tempo subindo mais blocos, a gente vai gastar mais blocos! Ratorzinho, sabe o que eu parei pra pensar? O quê? A gente tá pegando areia e madeira! Sim! Mas não dá pra fazer com areia e madeira! Ai, é verdade, coelhita! E agora? Tem que pegar pedra! Vamos pegar pedra, então! Sim! O que foi? Tá chovendo! Ai, meu Deus! Lava de novo! Não, 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 não! Então, estamos combinados! Você vai subir a sua base e eu vou te dar TP, enquanto eu fico aqui embaixo pegando mais itens, depois eu vou te dar TP, aí eu vou subir uma torre na sua base, tá bom? Tá bom! Pra gente economizar blocos! Aí eu posso tentar subir também e ir mais pro meio, pra não ficar tão em cima da sua, né? Porque a minha vai ser muito melhor, né? Eu correi ambos! Ah, vamos ver, é isso que, é isso que a gente, é, vamos ver, vamos ver! Tô tirando a chuvinha aqui pra gente, porque não dá pra trabalhar assim, né? Tá bom! Se bem que era bom ter a chuvinha, porque aí se a gente pegar fogo no bumbum, não pega fogo no bumbum! Se bem que se eu tiver coelhita queimada assada, eu vou ter o que comer, coelhita! Ah, que susto! Nossa, mas você tá muito ruim! Que susto! O que você tá fazendo aí? Mano, que susto! Eu falei, ela tá subindo muito rápido! Ai, eu correi! Meu Deus! Não! Não! Já vai subir mais um, já vai subir mais um, coelhita! Me puxa pra você! Ai, Azorzinho! Vamos subir, vai! De novo, coelhita! De novo, coelhita! Sobe! Azorzinho, como é que eu vou subir? Na árvore aqui, ó! Para com isso! Eu tô pegando fogo! Se você gastar o meu material, eu vou ficar muito bravo, véi! Desculpa, o seu material? É, o meu material! Não, eu caí de novo, Azorzinho! Ah, mano, você tá muito ruim, tá de brincadeira já, não tá, não? Vai, puxa logo! Puxar logo, puxar logo, tudo deu, né? Aí, obrigada! Viu, meu amor, obrigada! Eu sou o inteligente daqui, tá vendo aí, né, pessoal? Eu que sou a cabeça! Eu vou subir, Azorzinho! Se a coelhita não tiver o raluzinho colorado dela, a gente nunca, nunca ganha! E esse tá bem nesse game aqui! Meu Deus do céu, viu? Olha, consegui uma maçã! Que beleza! Eu tô subindo, Azorzinho! Beleza, a coelhita vai subindo na... Tá pegando fogo na árvore, melhor você subir logo mesmo! Ai, ai! Meu Deus, tô pegando fogo na árvore, coelhita! Ai, não quero ir, não! Vixe, será? Sério que tá pegando fogo na árvore? É! Ai, que pena! Que pena! Barra TP, coelhita! Oba! Pode vir! Pronto, coelho, tô aqui contigo! Ixi! Queimei a bobotinha! Velhita, vamos ver como é que fica você com a bobotinha queimada? Não! Tô brincando, Will! Nossa, nem me esperou! Tá, aqui tá bom pra ser minha base, agora faz a sua! Só por curiosidade, você tem aí uma... uma maçã? É o mesmo inventário! É que a minha acabou! Ah, é minha! Que difícil! Pera, ué! Oxe, como é que você tem maçã aí? Eu acho que quando eu tenho um coisa só, não mostrei pra você! Mano, gente, bugou o pão! Me dá pãozinho, me dá pãozinho aqui comigo, cara! Bugou, coelhita! Não tem! Minha maçã sumiu, meu pão sumiu, me dá pão! Isso, coelhita! Pronto, bebê! O que você tava fazendo aí, hein? Eu não tava fazendo nada! Para de mentira pra mim! Você tá mentindo pra mim! Vai, sobe pra outro lugar logo! Vou subir, já tô subindo! Caraca, tá alto mesmo! Olha, Azizinho! Olha, Azizinho! Eu vou esconder a minha casa aqui pra mim poder... Ai, é, não pode fazer... O quê? Nossa, a gente nem pegou muita pedra! Não pegou, é mesmo, né? Ai! Não! Então não gasta muito, não, hein? Tenta usar bastante, sabe o quê? Terra pra fazer as coisas, em pedra, mais ou menos, entendeu? Uhum! Azizinho! Ah! Nossa! E aí, qualquer coisa, se a lava chegar em você, o que você faz? Você dá a TPzinho pra cá e mora comigo! Mas eu acho que a lava não vai chegar em mim assim tão fácil! Por que eu tô fazendo isso? Tá, eu vou deixar esses blocos pra você, porque eu sou uma pessoa muito legal! Mas eu esqueci de uma coisa, é muito importante! Pegar semente de árvore! Ah, é! E pelo visto, a bonita também não pegou, porque a inventora é igual, né? Pois é! Pois é! Você já tá fazendo que parte da sua base aí, Coelhita? Eu tô protegendo! Beleza! Agora eu vou começar a fazer também a minha portinha! Vítia, porque não dá pra me deixar mais alto! Pera, eu vou plantar, sabe o quê? Vou colocar plantinhas na porta da minha casinha! Para, Coelhita! Para com o quê? Eu tô com calufocinha aqui, ó! O que é que tem? Que você tava tirando do meu ventre, eu vi! Vou botar um aqui também! Ah, sou, sou! Como é que um Creeper veio parar na minha base? É sério? Tem um Creeper na minha base! Eu juro que não fui eu dessa vez! Caraca, que ligeiro aí! Nossa, eu vou botar quantas cartas que eu quiser! Que maravilha! Pois é, né? Tá vendo aí? Eu falei, coitinha! Eu falei, um dia esse meu sonho vai se realizar! E é hoje! É hoje! É hoje! É hoje que eu boto quantas craft table eu quiser! Ah, já sei que deu o Creeper! Porque tá de noite, Coelhita! Eu sei, mas por que que vai dar um Creeper bem na minha base? Nossa, seria uma pena, né? Se tivesse isso da sua! Para! Pode parar de querer aprontar com a minha! Eu não tô aprontando! Tá aprontando por acaso! Tem ninguém aprontando aqui, não! Eu tô te vendo! Você tá vendo demais, Coelhita! Assim, 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 assim! Agora eu vou aumentar aqui um pouquinho também, ó! Ok, menino! Caraca! Olha lá pra onde tá já, Azorzinho! Vai chegar em mim muito rápido! Ai, uma pena, né? Claro, né? Eu vou jogar um Creeper aí em cima de você! Não, não, ó! Tô brincando! Ó, aqui já não dá mais pra construir! Acho que eu desci um... Você nem percebeu que eu roubei suas flãs, né? Eu percebi, sim! Eu falei que não era pra pegar, aí você foi e pegou! Eu fiquei brava, você não ouviu, não? Eu? Acabou de conversar! Nem vem que fala que não foi você que ouviu, você falou que foi você! Pronto, toma de volta aí! Não quer mais essa! É... É laranja? Ai, também quero ouvir a porta! Laranja não, laranja não! Ai, meu Deus do céu! Tá, deixa eu tirar todas essas coisas! Ai, ainda tem que fazer a porta! Eu preciso também de mais buttons! Uma porta aqui, pronto! Que bonita a minha casa! Que bonita a minha casa! É sério que tá bonito mesmo assim, feio desse jeito assim? Que bonita a minha casa! Hein? Hã? Como a sua casa tá bonita? Como assim tá bonita? A minha casa tá muito bonita! Tá bonita! Olha que casa bonita, gente! Eu duvido que tá bonita, Cully! Olha que casa bonita! Eu ganhei mais uma porta aqui, beleza! Deixa eu pegar essa crafting table, botar aqui no indicado! Olha, ganhei mais uma porta! Não vai dar pra botar aqui! É, ganhei mais uma porta! Vou colocar aqui! É mesmo! Pera, eu tenho que fazer mais escadas! Assim, assim vai ficar bonita! Põe, Lita! Oi! O que você tá fazendo? Vou fazer mais escadas! Pra quê? Pra me colocar na minha casa! Pra quê? Pra me poder subir pra cima e descer pra baixo! Pra quê? Tô brincando! Eu vou te dar um socão! Tá, a minha baixa também já tá quase pronta! Eu só dar da Coelita aqui pra me ajudar! Eu que fazia tudo! Ajudar em quê? Não sei fazer tudo que fazer! Eu não sei o que fazer! Pronto, ó! A minha... A minha casinha tá... Ai! Tem um Creeper aqui de novo! Ai, que susto, Coelita! Para de fazer isso! Desculpa! É que tem um Creeper aqui de novo! Boa, Creeper! Dá um susto na Coelita pra mim aí de novo! Tá muito engraçado! Oita, meus botões estão acabando! Não! O que você tá fazendo? Azurzinho, o Creeper vai explodir minha casa! Ai, que pena! Matei! É, papai! Tô brincando, hein, Coelita! Tô brincando, hein! É! Caraca! Olha na onde tá já! O quê? A lava! Tá chegando aqui! Ai, para! Não me deixe do empânico! Ai, socorro! Azurzinho! Eu acabei de lembrar de uma coisa! O quê? Como é que eu vou fazer pra poder proteger esse meu meio aqui? Ih, não sei não, hein! O que você faz do seu? Eu? É! Eu botei botões, eu coloquei meio bloco... Ai, caramba! E agora o que eu vou fazer, então? Caraca, eu tô chegando na minha plantação! Tá, depois eu consigo fazer aqui, ó! Pra poder fechar de pedra, né? Deixa essas pedrinhas lá! Então eu não gasto minhas pedras, hein! Ah, que me bateu! Cuarenta! Ah! Cuarenta! Não, 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 não! Cuarenta, minha casa está cheia de esqueletos, cuarenta! Eu vou morrer! Bate! Ah, você morreu! Ih, tem agora! Você morreu! Agora você vai ter que ficar aqui comigo! Tem escada aí? Não! Não? Uh-uh! Meu plano não deu certo? Não deu certo! Será que eu consigo subir lá em cima? Vou ser meu! Pera aí, rapaz! Vai dar certo o negócio aqui, ó! A lava chegou em guia! A lava chegou aqui! Meu Deus, a minha vida não tá regenerando! Ei, faz mais espada pra gente aí! Enquanto eu vou subindo minha base lá! Escada? É! Não! Espada! Espada, coelhita! Ah, tá! Espada! Ah! Eu tenho que entrar aqui, logo! Ó, se a minha não der certo lá e eu estiver cheio de bicho, eu não acredito que eu fiz uma base totalmente protegida contra lava, e esqueci de proteger contra os bichos! Pois é, né, Azulzinho? Você é incrível! Pois é, né? Não quer ficar me zoando, só... Pera aí, Azul... Chegou! Ai! Ai, não! Eu peguei fogo! Ixi, e agora o que a gente faz? Ah, meu Deus! Eu achei que não ia chegar em mim! Ai, eu tô subindo, eu tô subindo! Eu esqueci que era meio bloco! Ih, vai ter que vir pra cá, então, agora? Sim! Ei, pera aí, coelhita! Pera aí, pera aí! Se não eu ia morrer! A minha casinha se foi! Tá, nós dois lascar os dois? Aí, ó! Sabe o que eu tô percebendo com tudo isso? É que a gente precisa um do outro, coelhita! Porque a gente, sem o outro, o outro é... Cadê essa oca? É, pois é! Você ainda mais, né? Você que é mais! Vamos combinar aí, né? Pera aí, joga esse negócio fora aqui, menina! Você sabe que aquilo ele podia usar pra utilizar a sua casa, né? É menos que sim! Muito bom, Azulzinho! Vamos ter que tentar subir aqui, ó! Aí você me ajuda a matar os bichos que estão ali dentro, ali, ó! Entendeu? Sobe tudo aí! Tô subindo! Será que eu vou dar bloco suficiente, coelhita? Falta bastante ainda! Pera aí! Vai, Azulzinho! Eu já não tô fazendo! Ei, eu tive uma ideia! Vai pegando esses blocos aí! Vai descendo e pegando bloco, coelhita! Eu não! Nossa, dá pra ter feito isso aí mesmo, né? Esqueci desse pequeno detalhe aí, né? É, né? É, né? Ainda bem que tem uma pessoa que pensa aqui nessa casa! Então fala, a gente precisa de outra coisa! Você é inteligente pra algumas coisas, eu sou uma inteligente pra outras coisas, entendeu? Que coisa que você entende, gente? Fala, boa, coelhita! Fala, boa, coelhita! Não rita não, hein? Aí, ó! Os bichinhos morreram! Vem pra cá! Dá TP! Tô aí! Ah, pode dar TP agora! Pode dar TP agora! Só falta agora a gente colocar um monte de botões aqui, ó! Que aí a lava não vai conseguir chegar na minha base do limite do mapa! Uhul! 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 Checaracoteco! 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 Parou, parou, né? Chega, né? Chegou, né? Chegou, né? Ah, e aqui não dá pra botar o botãozinho, não, ó! Então, quer dizer que a lava também não vai poder vir até aqui! Hahaha! Aí, ó! Você não vai usar nada, garota! A gente fica aqui em cima no limite do mapa! Uhul! É mesmo! Aqui, ó! Tá vendo? A base mais protegida de todas é aqui no limite do mapa! Uhul! Que legal! Inovado! Cadê la Fama! Uhul!